João Bosco está decidido, não vai pagar o IPTU, pelo menos por enquanto. Ele resolveu entrar com o processo de revisão na prefeitura. Antes de 2016, a área construída cobrada era de pouco mais de 190 metros quadrados. Depois da foto aérea, foi para 253 metros quadrados. Em três anos, o valor saltou de R$ 1.539 para R$ 2.648. A prefeitura está me cobrando a área de projeção do telhado. A minha casa, pelo projeto, tem 197 metros quadrados. E pela projeção, passou por 253 metros quadrados, ou seja, um quarto, 25% do valor do que precisava. Então, acho que é um absurdo pagar esse valor, entendeu? OAB, Ministério Público, Sindilogias, todos questionam a cobrança do IPTU na capital. Aqui na Câmara, o vereador Eduardo Prado tinha publicado um decreto onde pedia a suspensão da cobrança do IPTU. Só que a prefeitura se recusou a cumpri-lo. Agora, um novo decreto foi publicado pelo parlamentar, que acredita que a cobrança do puxadinho é inconstitucional. O decreto que nós apresentamos é para até sustar o decreto de não executoriedade que o prefeito Iris expediu, passando por cima da Câmara Municipal de Goiânia, da vontade dos vereadores, e não cumprir a questão do IPTU do puxadinho, que nós colocamos um fim. Que é um IPTU, na verdade, um lançamento feito sem qualquer tipo de ordenamento jurídico, sem previsão na lei da planta de valores, enfim. E nós aprovamos e tem que ser cumprido. Inclusive, a questão das multas também aprovadas terão que ser devolvidas posteriormente. O vereador também apresentou um projeto de lei que proíbe a prefeitura de negativar o nome do contribuinte. Nós mudamos aqui o Código de Defesa do Contribuinte de Goiânia, proibindo que a prefeitura de Goiânia negative o nome dessas pessoas. Coloque no cadastro de proteção ao crédito, até porque as pessoas estavam sendo protestadas. Se ele é uma jurídica, as pessoas não pagam e protestam. Então, para garantir o direito do cidadão de Goiânia, nós estamos alterando e vai em caráter de urgência, CCJ e plenário, vamos aprovar para que o cidadão tenha resguardado o seu direito. O presidente da Câmara, André Azeredo, do MDB, também entrou na última sexta-feira com um mandado de segurança junto ao Poder Judiciário, para que seja mantido o decreto aprovado pela Câmara, que suspende a cobrança do valor do IPTU lançado em 2016, tendo como base fotos para certificar se houve obra residencial, sem informar ao passo. Em muitos casos, o IPTU subiu até 500%. O que não falta é gente indignada. Eles perdem 10, 15 anos, não aumenta nada, depois quer colocar um reajuste de 70% em cima, um ano só, para o contribuinte. Isso aí onera, sob maneira, o bolso do contribuinte.